Olá, tudo bem? Meu nome é Aldeir Souza, governador do Distrito 4490 de Rotary Internacional no ano 2021-2022. Estamos aqui após o Instituto, estivemos agora no dia 29 e 31 de agosto em Fortaleza, com a trajeta do sete do Instituto Rotary do Brasil, um evento magnífico liderado pelo nosso querido diretor do Instituto. E nós todos estamos aqui em Gerico Aquara, desde a segunda-feira, dia 2, ontem, e vamos estar saindo, retornando para Fortaleza amanhã. Os autores estão sendo em dia do dia de empregos, a companhia aqui de 100% de Rotarianos, de diversos distritos, vários estados, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará também, né? E que o povo está estudiando aqui as maravilhas do Ceará, e uma das maravilhas que também a gente engere em Gerico Aquara. Sua tiqueza, sua gastronomia, a vila de Gerico, tá certo? E pelo semblante de cada um, pelo... pelo seu converso com cada um, é... tenho certeza que todos estão gostando. Bem-vindos à segunda parte de Momentos Inesquecíveis do quadrado Sétimo Instituto Rotary. Neste episódio, vamos ver a incrível plataforma da praia de Fortaleza, antes de irmos até Gerico Aquara. No caminho, uma parada especial para o almoço e a chegada triunfante na pousada Capitão Tomás, onde atingimos a marca histórica de mil inscritos. Prepare-se para fotos deslumbrantes, paisagens paradisíacas e alegria contagiante dos filhos rotarianos. Curta, compartilhe e viva conosco essa jornada memorável. Hoje, 31 de agosto, 7 horas e 30 minutos de manhã, com céu limpo, sol radiante. Acredito que agora deve estar na faixa de 28 graus. Estamos na praia de Fortaleza. Olha, que linda praia. Muito bonito. E fizeram uma plataforma para o pessoal fazer uma caminhada para quem quiser correr. Estou vendo gente correndo aqui, ó. Deve dar uns 200 metros. Eu estou aqui na ponta da plataforma. Muito bacana. Eu estou aqui na ponta da plataforma. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto